Sejam bem-vindos a mais um Pipocando e hoje, novamente, uma parte 2 que vocês pediram muito no Instagram, no Snapchat, no Facebook, carta, saque do Pipocando. E como a parte 1 não foi o suficiente, hoje a gente vai falar de mais 7 filmes ruins, mas que todo mundo gosta. E essa primeira lista, ela deu uma certa polêmica, porque se falar que o filme é ruim, então já se prepara. Se prepara. Porque, ó, eu sou fã de todos os filmes dessa lista. Eu também. Mas eu odeio eles. Velozes e Furiosos é uma das franquias de maior sucesso financeiro da atualidade, tanto que os últimos dois filmes conseguiram bater 1 bilhão de dólares em bilheteria. O que não é brincadeira. É muita grana. Já a crítica só passou a fazer boas avaliações a partir de Operação Rio, justamente quando os filmes foram por um caminho um pouco mais descompromissado e mais divertido. E mesmo assim, a crítica dá uma boa nota pro Velozes e Furiosos, porque eles se assumem bobos, tosquinhos. Então, tipo assim, é uma coisa assim, é uma história meio só pra você ir lá e se divertir, não é crível. O The Rock vai lá dar um smurro na parede, a parede desmorona, entendeu? Ele arranca o banco do chão. Cai carro do telhado, voa do helicóptero, muita coisa, entendeu? E um dos mais detonados pelos profissionais foi Mais Velozes e Mais Furiosos, que é o meu predileto. Infelizmente, tem 38 no Metacritic e 36 no Rotten Tomatoes. Ó, mas apesar disso, ele teve a 15ª maior bilheteria de 2003 nos Estados Unidos e superou que o Bill, por exemplo, em Encontros e Desencontros. Toma, Tarantino! E uma das coisas que fizeram o público gostar tanto do filme foi a criação dos personagens Ted Parker e Roman Pearce. Tem rango quente aí pra gente? Tô cheio de fome. Tanto que eles entraram de vez pra franquia depois disso. E pra mim, é o Velocirós que tem as corridas rachas, mais irasos de todos os tempos, em destaque, o racha que eles estão indo buscar o negócio que é só um cortador de charuto e aí o carro passa por debaixo do caminhão em maceta. E quando o Brian fica mostrando o dedo do meio pro Brian, de ré. Brian O'Connor School driving right there, baby! Vale notar que na época da gravação, o ator, o Vin Diesel, tava trabalhando em XXX. Então, esse é o único filme da franquia sem a participação do Toretto. É, e muitas pessoas não gostaram por causa disso. Tem muita gente que assiste só por causa dele. E é engraçado que o terceiro filme, ele também não teria o Toretto, mas ele aparece na última cena, o que deixa também todo mundo assim, ó. Naquele de drift, né? Lembrando que Desafio em Tóquio também não conseguiu boas análises e apesar de alguns fãs torcerem o nariz, muita gente vibrou com aqueles drifts insanos no Japão. Animal, no estacionamento. Nossa, quebra demais. Só que o mais perseguido pelos críticos é o quarto filme, que conseguiu míseros 28% de aprovação no Rotten, apesar de alguns comentários elogiarem a galhofa assumida. Porque quando começar nem entendeu o que tava acontecendo. É zoeira. Mesmo assim, o filme bateu os recordes de bilheteria da franquia logo no primeiro fim de semana, mas foi superado pelas sequências cada vez mais lucrativas e mais absurdas. Vale aqui colocar o making-off, que rodou muito no Facebook agora do último filme, dos caras detonando os carros, cara, despejando os carros de cima de prédio, o quanto que os caras gastaram de orçamento num carro destruído. Você imagina. A versão especial em Blu-ray ainda conta com um curta chamado Los Bandoleiros, que foi dirigido pelo próprio Vin Diesel e serve como um prequel pra Velozes e Furiosos 4. Qualquer um concorda que Adam Sandler não é conhecido pelas obras-primas da sétima arte, né? Mas mesmo assim, os filmes do cara atingem um público absurdo. Minha vida parece um filme do Adam Sandler. Um dos piores. E um dos exemplos mais amados pela galera, a gente grande de 2010, que conta com um elenco bem interessante de atores, como o Steven Buscemi e o Chris Rock. Mas como o filme sofre com várias piadas ruins, uma direção bem fraquinha, e tem o Adam Sandler de brinde pra você, o bombardeio dos críticos já era simplesmente garantido antes do filme sair. E já que o público nem sempre concorda com a opinião especializada, Gente Grande foi um sucesso de bilheteria, lucrando 270 milhões e garantindo uma sequência. É, essas comédias, elas têm uma prospecção de bilheteria menor, né? Porque são filmes também que custam menos. Então o cara faz uma comédia e fatura muita grana. Por isso que o Adam Sandler tá empregado até hoje. Curiosamente, o Rob Schneider não voltou pra continuação, sendo que ele tá na maioria das produções do Adam Sandler e até concorreu ao Frambuesa de Ouro pelo primeiro filme. Vem que é seu? E tem alguma treta com esse cara, porque ninguém da produção audiovisual gosta... Vai com a caga dele. Ele deve ser um filho da p*** por causa de algum motivo, eu ainda não pesquisei direito, mas ele é um filho da p***, eu tenho quase certeza. As adaptações de jogos pro cinema nunca tiveram uma fama muito boa, e os filmes da franquia Resident Evil passam longe de ser exceções, mas todos nós gamers gostamos de assistir. Não, não gosta? Ah, os primeiros são tão legais... A série ela teve início em 2002 com Resident Evil Wasp de Maldito, e introduziu a personagem Alice, que foi criada especialmente pro filme. E a crítica achou a adaptação tão fraca, que ela tá inclusive na lista dos filmes mais odiados do Roger Ebert, que é um crítico muito famoso, e que deu nota 1 de 4 e reclamou bastante, principalmente dos diálogos. Eu tô desenvolvendo um raciocínio aqui no laptop aqui. Apesar do primeiro filme ser um dos que mais mergulham no terror, muitos fãs dos games ficaram meio mordidos de raiva, por causa das diferenças entre o filme e o jogo. Por outro lado, o público garantiu presença em massa nos cinemas, tanto que o hóspede maldito lucrou quase 5 vezes mais do que custou pra produzir. E as continuações também seguiram num lucro parecido, além de conquistarem cada vez mais admiradores, por causa das cenas de ação e do fenômeno que os zumbis viraram, né? Zumbi bomboa na última década. E o diretor Paul W.S. Anderson passou a fazer uma média maior com os fãs, ao colocar os personagens dos jogos, mas nem todo mundo se convenceu. Foi legal, porque pelo menos fez um fanservice ainda. Tentou, né? Mesmo assim, o público mainstream se rendeu, e permitiu que a franquia chegasse com força no sexto e último filme, que rendeu mais de 300 milhões de dólares. Mas esse já não tava faturando tanto numa progressão, se você pensar que o primeiro faturou 200 e a esse faturou 300? É, mas o valor é bastante alto, considerando que 40 milhões foram gastos pra produzir o filme. E a classificação mais 18 ainda. Muita criança não entra no filme. É verdade, isso é... Determinante, né? Ó, filmes de terror já são facilmente adorados pelo público, e isso acontece ainda mais quando eles contam com monstros criativos ou um conceito inovador que chama a atenção. Esse é justamente o caso da franquia Premonição, que mesmo garantindo cinco filmes e sendo adorada pelo público, sofreu na mão dos críticos de plantão. Nossa, isso foi uma febre, né? Eu lembro quando saiu o primeiro Premonição, as pessoas, tudo era isso, cara. Meu Deus do céu, todo mundo falava desse filme! Eu morro de medo. Apesar disso, os filmes da franquia conseguem cativar os espectadores com muito sangue, além de umas cenas de mortes extremamente surreais, e claro, esse conceito que era diferente do que estava sendo feito aí nos filmes de terror. E as salas de cinema lotam com Premonição, o que fez a série entre a palista de franquias de terror mais lucrativas da história do cinema. Eu acho que o produtor já tinha essa Premonição. Já era a Premonição. E vale falar aqui que essa franquia tem um troféu principal e outras duas indicações no Saturn Awards, que é uma das premiações de terror e ficção científica mais importantes que existem. E apesar de não agradar todo mundo, Premonição 2 se destacou pela cena da estrada, que apareceu em vários portais de entretenimento, como uma das melhores cenas de acidente. É, pelo menos eles caprichavam nisso, né? Essas cenas de absurda violência, assim, de coisas surreais acontecendo eram legais. O quinto filme também surpreendeu, principalmente pelo 3D, que na época foi considerado o melhor já usado em uma produção de verdade. Vamos falar aqui de outra franquia que causa polêmica. Mas, meu! Um cara com muitos filmes dignos aqui da nossa lista é o Michael Bay, que sempre agrada o público, mas deixa os críticos passando raiva na sala de cinema. É, mas é que, assim, ele já sacou o que as pessoas gostam e ele faz o feijão com arroz ali dele e entrega filmes que as pessoas querem assistir. E, obviamente, o projeto de maior sucesso dele é a franquia Transformers, que já tá no seu quinto filme e sabe-se lá até quando vai durar. Enquanto tiver dando essa proporção absurda de dólares, né? Transformers mesmo. Poxa, transformers malditos. Já pra cada um. Cinco, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom, já deu de dólar. O primeiro filme foi lançado há 10 anos atrás e garantiu o posto de filme mais lucrativo de 2007, com um lucro aproximado de 700 milhões de dólares, que pra época, hoje em dia, é bastante mais que pra 10 anos atrás, era mais. Ah, inclusive, vale a pena a gente indicar aqui o nosso rap que a gente fez, né? Transformers vs Avengers, que eu estava, inclusive, de Oshimus Prime. Ridículo. E é curioso notar que Transformers até conseguiu dividir a crítica na época, mesmo com problemas de roteiro, direção e algumas atuações, porque quando surgiu, foi uma coisa bacana, cara, né? O que eles fizeram. Já as continuações não tiveram a mesma sorte e até agora todas elas receberam análises mais explosivas do que as próprias explosões dos filmes. Os críticos explodiram nos outros filmes. Tá pegando fogo, bicho! E como a franquia é baseada em animações e quadrinhos, ela segue o exemplo aqui do Resident Evil, que tem vários fãs com ódio mortal das adaptações. Sempre tem aquelas caras que são mais cultos, que falam, meu, vocês odeiam Transformers, mas é que os quadrinhos, eles são sensacionais, vocês estão se baseando nos filmes. E só que isso não impede o público geral de fazer Transformers render mais de uma bilha, mano, uma bilha de dólar a cada filme, graças a cenas de ação frenética, aos efeitos especiais caríssimos e, claro... Explosões. Se você for na Cinemark assistir nas salas com a cadeira de box, aí vai ser uma experiência... Aí o negócio fica insano. De outro planeta. E o som também, né, cara? Nesses filmes de explosão, mano, aí o som faz diferença. Inclusive, a franquia já marcou presença no Oscar mais de uma vez por causa dos efeitos especiais, além de ser indicado em outras categorias técnicas, como, por exemplo, fixagem, edição de som. É um filme que, tecnicamente, é muito bom e muito bem produzido e pode acontecer com ele o que aconteceu com o Esquadrão Suicida. Escorraçado pela crítica, ganhou o Framboesa de Ouro, mas ganhou também um Oscar por uma questão de produção, né? Maquiagem. É impossível falar em Sessão da Tarde sem pensar em Lagoa Azul, galera, que rendeu cenas bem picantinhas, né? Quando a gente era criança, eu adorava ver... E piadinhas por passar quase todo dia na Sessão da Tarde. Essa galerinha vai enfrentar altas aventuras e nem é aventura, não tem galerinha. Não, é uma aventura, mas, nossa, a gente gostava mesmo, é... Estão cortando. Se alguém não viu, galera, a história é sobre dois primos que naufragam numa ilha deserta, então eles acabam crescendo afastados da sociedade e aí começam a se apaixonar. É um roteiro incestuoso. Você aí que é politicamente correto. E por mais que a Lagoa Azul tenha emocionado espectadores, pelo menos nas primeiras exibições, os comentários profissionais renderam aí um tomate podre de 11%. A gente falou agora de vários tomates podres, mas o tomate podre mesmo é de 11, 10, isso pra baixo. Falou lá, tem os homens de 16. Não, podre mesmo é 4 e tem vários. Você tem decomposição. Se não bastasse, galera, o Fremuesa de Ouro teve sua primeira edição na época do filme, o que garantiu pra Brooke Shields a façanha de ser a primeira pior atriz eleita. Aliás, como a Brooke tinha apenas 14 anos na época e isso explica as paixonites adolescentes, a produção obviamente foi obrigada a usar dublês de corpo nas cenas que envolviam uns nudes, né, uma coisa um pouco mais peladinha. Curiosamente, 2 anos antes, ela foi foco de uma polêmica ao interpretar uma prostituta de 12 anos e ter cenas de nudez em Pretty Baby, Menina Bonita. Mas vale lembrar que ela recebeu uma indicação ao Young Artist Awards, além do Christopher Antkins, que também foi indicado ao Globo de Ouro como melhor ator revelação. Com aquele corpo lindo, sarado, maravilhoso. E a Lagoa Azul ainda tem outros méritos, tanto que recebeu uma indicação de melhor fotografia no Oscar e melhor filme de fantasia no Saturn Awards. Então assim, dividiu. E não dá pra negar que também tiveram outras continuações que eu acho que é meio umas continuações xing-ling, outras versões, regravações. De volta à Lagoa Azul. Pra que alguém ia voltar na Lagoa Azul? Porque não tem nada lá. Galera, eu espero que vocês tenham gostado e que ninguém tenha se sentido pessoalmente ofendido. Isso aqui é só uma brincadeira e o mais legal é você viver em um ambiente onde cada um pode falar a sua opinião sem a outra meter o tal. Eu tenho uma opinião diferente do Rolandinho, talvez diferente de vocês e isso é muito legal. Eu acho louco a lógica do dislike, galera. Às vezes você gostou do vídeo mas você não concordou com a opinião e isso não é motivo pra você dar dislike no vídeo. Pode dar dislike se você quiser também. Não tem problema. Porque a gente se inspira e se tem muito dislike no vídeo a gente vai ver o que tá errado. E a gente faz de novo pra ter mais like ainda e sempre pra home do YouTube. Tia, solta as amarras e vem pro YouTube. Nossa, cara. Ela tinha 14 anos, mano. Pense bem comigo. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa importante. Esqueci.